Indocibiose Plastidial, conectando os diferentes grupos de algas. Sejam bem-vindos ao Minutos de Botânica. Eu sou a professora Priscila Barreto e no vídeo de hoje veremos como os eventos de Indocibiose Plastidial conectam os mais diferentes grupos de algas. No último vídeo do nosso canal, vimos que as algas estão distribuídas em vários ramos da árvore da vida e que elas não formam um grupo natural ou monofilético. Mas será que poderíamos encontrar alguma característica para definir uma alga? Na verdade, não. Todas as características utilizadas são genéricas e não são exclusivas delas. Como o fato de fazerem fotossíntese, o fato de não possuírem um corpo especializado em órgãos e tecidos, ou o fato de produzirem esporos. Ou seja, não existem caracteres que possam ser utilizados pelos biólogos para definir as algas como um grupo natural. Por isso, ao falarmos das algas, utilizamos o termo entre aspas, justamente para evidenciar que não estamos falando de um grupo monofilético. Todas as análises atuais sustentam o polifiletismo das algas. A conexão evolutiva entre elas está justamente nos eventos de Indocibiose Plastidial, que fornecem evidências da origem única dos diversos tipos de plastígio e que, de uma forma inusitada, conectam os diferentes grupos de algas. Vamos ver como isso é possível? Lá no primeiro vídeo do nosso canal, explicamos em detalhe o processo de Indocibiose Plastidial e o surgimento dos diversos tipos de cloroplastas. Há evidências suficientes para sustentar a origem única dos plastígios primários a partir de uma ciana bactéria. Essa linhagem de Procariotos foi a grande responsável por toda a diversidade de organismos fotossintetizantes oxigênicos que conhecemos hoje. Ao processo de Indocibiose envolvendo uma ciana bactéria e uma eucarionte não fotossintetizante, damos o nome de Indocibiose Primária. O resultado desse evento é um cloroplasto com duas membranas, que está presente no grupo monoflético chamado Archeplastida, ou Plante. Esse grupo engloba as algas glaucófitas, as algas vermelhas e as plantas verdes, que incluem diversas linhagens de algas verdes e as plantas terrestres. Mas esses organismos representam apenas uma fração da diversidade das algas. Os demais grupos de algas eucariontes possuem cloroplastos cuja origem se deu a partir de eventos de Indocibiose Secundária, entre um eucarionte não fotossintetizante e uma planta que continha um cloroplasto primário. O resultado desse processo são cloroplastos secundários, circundados por três ou quatro membranas. Como resultado de diferentes eventos de engolfamento de algas verdes, foram originados os plastidos secundários das algas euclenófitas e das algas clororaraquimiófitas. Já o grupo das criptófitas, aptófitas, dinoflagelados, diatomáceas e algas pardas parecem ter sido originados a partir de diferentes eventos de engolfamento de algas vermelhas. Entre esses últimos, os dinoflagelados destacam-se como grupo de algas com os mais diversos tipos de cloroplastos. Esses organismos têm a capacidade de perder, repor ou ganhar novos plastidos. Nessas algas já foi constatada a ocorrência tanto da Indocibiose Perciária, onde eles capturam organismos com um cloroplasto secundário, quanto da Indocibiose Secundária Serial, onde há obtenção de um novo Indocibionte com cloroplasto primário. E mais, eles são conhecidos por possuírem cleptocloroplastos, isso mesmo, cloroplastos roubados. Os dinoflagelados consomem outras algas e capturam seus plastidos, abrigando-os por várias semanas a meses, se beneficiando dos seus carboidratos até que são finalmente digeridos. Como os cloroplastos secundários e terciários derivaram tanto de uma alga verde quanto de uma alga vermelha, sabe-se que o processo de engolfamento ocorreu mais de uma vez. Mas o número exato de eventos Indocibióticos ainda é um incógnita. Para complicar, existe o debate sobre um possível evento independente de Indocibiose Primária num grupo de amebas de água doce, Paulinella cromatófora. Esses organismos possuem cromatóforos, dois compartimentos fotossintéticos em forma de grão de feijão, que parecem estar relacionados a sionobactérias do gênero Sinecococcus. A questão que ainda está em aberto é se esses cromatóforos seriam Indocibiontes ou se já estariam geneticamente integrados aos seus hospedeiros e seriam melhor caracterizados como organelas, como os plastígios. Em síntese, como vimos no último vídeo do nosso canal, as algas não formam um grupo monofilético. As relações de parentesco entre os cloropásticos são explicadas pelos eventos de Indocibiose. Muito embora os grupos de algas que portam esses cloropásticos geralmente não estejam proximamente relacionadas na árvore da vida. Viu só que legal? Nas últimas semanas a gente fez uma imersão no mundo das algas. Aliás, as algas estão no planeta há bilhões de anos e foram essenciais para a evolução da vida na Terra. Volta lá no segundo vídeo do nosso canal para conferir essa história. Até mais! Legenda Adriana Zanotto